Fala galera, tudo bem com vocês? Bruna pra mais um vídeo do canal E hoje eu tô passando o dia aqui de boa na casa, nessa casa bonita do lago que a gente tá morando Que o Coronado alugou, e as meninas saíram, e elas saíram todas sem mim Aí eu vou mostrar pra vocês quem está na casa, que é só, tipo, o Gabriel, meu namorado e os amigos dele E isso me deu uma ideia Eu adoro trollar as pessoas, eu adoro trollar o Gabriel, e ele tá me devendo, porque ele me trollou recentemente Então, eu tive uma ideia muito boa, que vocês já vão entender Entra aqui comigo e dá um olho pros meninos E aí galera, vocês vão passar o dia mesmo no joguinho? Ah, é o que reza pra gente hoje, né, Lúcio? É, né? E aí Paulinho, dia de boa, né? Mais um que vai colar pra jogar? Com certeza Ah, entendi, reunião masculina do jogo É o que homens fazem, é o que os meninos fazem sozinhos, olha só É o grupo nerd Grupo nerd Grupo do Fortnite Então eu vou pro meu quarto, né, ler um livro, tirar um tempo pra mim, que eu não sou muito de jogar Oi 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 Seguinte, vai lá pro quarto Uma toalha E vocês vão entender o que eu preciso de uma toalha, gente Eu vou aparecer lá na sala Só de toalha E aí a gente testa o ciúme do Gabriel Você vai ficar puto ou não, se ele achar que eu tô pelada de toalha perto dos amigos dele Já sei Vou voltar lá e vou falar, ah, vou tomar um banhozinho, tá? O que vocês estão jogando Vou falar assim E aí, ó, eu tenho muita roupa aqui, gente Muita roupa Tenho top Será que eu tenho um top? Tomara que caia Devo ter Eu tenho muita roupa aqui E muito shortinho Eu procuro aqui um look E eu mostro pra vocês Mas primeiro eu vou falar pra ele Eu vou tomar um banho Baby, já que vocês estão começando outra partida Eu vou tomar um banho, tá bom? Tá bom Tá, pra coisa, me chama, tá? Oi Ah Vai lá tomar banho, então Ah, vai cantar pouquinho, Paulinho Ah, vai Eles tiraram pra me trollar hoje Tá vendo? Eles colocaram Eu posso ter um banho Pronto, galera Já tô aqui de toalha Prontíssima Mostrar pra vocês Claro que o shortinho tá aqui O top Mas eles vão ver, né? Então, bora lá Bora que eu quero testar Se o Gabriel é ou não é ciumento Pros amigos dele Tá, bora lá Que Deus me ajude Que ele não fique tão puto Ah E aí, gente Ué Acabou o videogame Ué, Biel Tô fazendo o que aqui? Tô fazendo o que aqui? Vem jogar? Vem aqui com os moleques Oi, pô E aí, tudo bom? Eu tô com fome Você quer fazer um lanchinho pra nós? Fico com fome, bro Tô louca O que você tá vestida? Tô de toalha Porque minhas roupas acabou, sabe? Eu lavei uma no chuveiro Tô esperando secar Nossa, eu tô com fome Eu queria comer uma coisa bem gostosa, Gabriel Tô com fome Ué, Gabi Pouco portandela Tá bom calor, Gabriel Nossa, eu tenho Que roupa, Gabriel Tô, tô Tô, tô Tô, você tá suja Ai, você tá suja Eu não quero, não Toma Não precisa não Eu só ia pegar minha água Caralho, é Fomei muito aqui Daço, hein Hum, o meu já acabou Ah, enfim Tá, Gabriel Surta ali Eu vou Pegar uma água pra mim Que eu ganho mais Pegar uma aguinha Que aguinha, mano Ah Ô, Bruna Sério, não Sério Tá me zoando Só pode, velho Não, tô bom É que eu tô sem roupa Fazer o quê? Ah, eu tive uma ideia, gente Que ideia? Não tem ideia, não Não tem ideia nenhuma, não Não, não tem ideia, não Vocês estão todos distraídos Com o jogo Não tem ninguém distraído, não, mano A gente acabou partida já, velho Então, mas aí Eles podiam me ensinar a jogar Tá, só com a roupa Lá que a gente sim Se eu jogar Não Porque eu tô sem roupa Já falei Tá tudo suja Entendeu? Bruna, sério, meu velho Tenho um monte de camiseta minha, mano Por que você tá fazendo isso? Ah, por nada, eu só Não quero roupa sua Não tem problema Ô, ô, ô Sai, mano Calma, mano Sai, velho Vai, vai, vai É a cozinha de todo mundo, Gabriel Ah, Bruno Sério, Gabriel Sai Tá ali, mano Tá, beleza, então Beleza, então Tá bom, eu vou sair Então, minhas roupas são sujas E você é super chato Pra não ler suas coisas Que você é doente da limpeza Nossa, não Tá bom, eu vou sair Sai fora, velho Nossa, eu vou chegar Você conheceu em não jogar Fortnite? Vamos jogar Vamos jogar, vamos jogar Vamos, quem vai me ensinar? Vamos jogar o quê, rapaz? Sai embora, irmão Quem ganha a partida ganha o quê? Ixi Por que você tá me vendo com essa cara? Vai tocar de novo, mano Ah, o prêmio vai ficar na sua decisão Ó, tem uma música aqui Ah, mano, eu vou embora Eu vou se fuder, mano Eu tô lá no todo mundo de vocês Ai, Gabriel Que susto Entendi Irmão, eu vou jogar essa mão Na sua cabeça Sem briga, sem briga, sem briga aqui Vaza Ô, é, Vião Posso descansar no quarto? Ah, ó, na moral Os campanhas tipo de palhaçada Você faz quando eu tô embora Vem embora, Gabriel De novo, você vai dar barra Vem embora Você vai embora com a malabela? É, parece que barraqueiro Gabriel, Gabriel Se você for embora Eu vou ficar pelada Aqui que eu vou tirar essa doada Ou você vai ou você fica Se você sair, eu tiro a roupa Eu vou tirar a doada Vaza Vaza Mete o pé Quer que eu tire aqui? Não, mano Que tirar, velho Então vem pro quarto Então vem pro quarto Que eu tiro lá Quer que eu coloque a bala lá? Essa bala me zoa Você quer que eu peça o super? Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar, velho É, gente Tá aqui Ah, mano Olha aí, trouxão Atrás da porta Seu burro Se você não tem o guia Não tá aí Que? Tem mais gente aqui no quarto? Não tem o tempo Por que que você tá fazendo Essa palestrada, Bruna? Eu ia te fazer Eu tô sem roupa Por que você tá sem roupa, mano? Porque você tá soja Não tem roupa, velho Não tem roupa, velho Não tem roupa, velho Não tem roupa, velho Eu não briga, calma Calma, ó. Eu vou, eu vou tirar. Ah, Bruna, mano. Tronar, o que é que eu vou fazer? Você acha que ela foi pelada com o moleque? Ô, mesmo se ela trollar e vocês também, se for arrombada. Mas foi trollada também. Vai ter troll. Vai ter troll. Vai ter troll. Vai ter troll. Você não gostou de me trollar? Você não gostou de me trollar outro dia? Eu te trollei de volta, ué. Não pode? De troalha ainda mais? Engraçado, né? É, depois você dá o troco, que o povo gosta. Se você gostou da minha trollagem, deixa aí nos comentários. Você achou que o Gabriel ficou pé da vida? Eu também fiquei quando ele me trollou. Comenta aí que a gente volta. Eu não gostei, né? Eu gostei.